Bate forte meu coração, pra mudar a minha nação Pela família, pela paz, com esperança e união Eu quero um novo rumo, e eu não tô sozinho Para um Brasil mais forte, só esse caminho Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Gostou mais, com amor e com coragem Muda Brasil, muda Brasil Muda de verdade, Bolsonaro, com amor e com coragem Eu quero um Brasil livre, eu olho pro futuro Eu quero ver meus filhos, num país mais seguro A nova ordem é nos dançar Vai Brasil, tá na nossa mão Eu sou Bolsonaro, pra mudar nossa nação Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Muda de verdade, Bolsonaro, com amor e com coragem Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Bolsonaro, com amor e com coragem Brasil, Brasil acima de tudo E Deus acima de tudo Muito obrigado